Bom, vocês estão, espero que muito bem, bem-vindos de volta, eu sou a Mia, nesse canal a gente fala de muita make. Hoje, como vocês já viram, tem lançamentos de Sabrina Sato, dois blushes, um com acabamento glossy, o outro matte, tem o flush tint, tem uma sombra em jelly da Larissa Manoela, que eu também nunca tinha testado. Se você gosta muito de make, leva meio segundo aqui embaixo, tem inscrever-se, clica em cima, clica no sininho, já deixa o like também, que me ajuda muito, e vamos começar. Bom, gente, vamos começar a falar então desses lançamentos, que eu tô muito, muito empolgada. Chegaram pra mim tem dois dias, mas eu só consegui fazer a resenha agora pra vocês, e eu sei que vocês também estão super empolgados. Eu tenho que confessar que eu tô bem, assim, animada, não testei nada ainda, só o flush tint, na verdade. Vamos começar falando aqui dos blushes. São quatro tons de blushes, numa proposta cremosa, sendo duas cores de efeito glossy e duas cores de efeito matte, e três cores de flush tint. O que ele fala sobre o blush? O blush, ele custa R$46,00 cada um. Então, os de acabamento glossy são o rosa, que é o cool pink, e o tom soft peach, tá? E esse de acabamento cremoso, glossy, né, ele tem três gramas cada um. O de acabamento matte são as cores coral, que é o Divine Coral Sugar, e o caramel, que tem acabamento matte, tem 4,5 gramas, ou seja, mais, bem mais que o de acabamento glossy, e tem o mesmo preço, R$46,00, tá? Eu confesso que eu achei essa segunda parte da coleção super, super interessante, depois eu falo mais sobre isso. Eu queria as quatro cores, mas infelizmente só comprei duas, tá? Pra não ser muito consumista exagerada. E o brilho labial? São três tons de brilho labial. Pelo que eu entendi, um tom mais rosa, um tom mais alaranjado, e um tom mais avermelhado, tá? E o que que ele fala aqui? Ele vem com 7 gramas, e está R$48,00, tá? Os tons são Petal, Crush e Icon. Então, ele fala sobre o brilho labial, que ele é um rosa flush tint, é esse tint nutre, hidrata e dá cor aos lábios, sua fórmula vegana e cruelty free, possui extrato de figo, extrato de pepino e flor de cerejeira, tá bom? Então, vamos começar aqui testando... Eu tô lendo tudo isso no site da marca, tá, gente? Vou começar aqui testando o blush, que eu tô bem empolgada. Quando a Sabrina lançou a primeira parte da coleção dela, eu confesso que eu achei bem promissor, porque eu achei muito diferente, mas embalagens muito modernas e muito elegantes, eu gostei muito. Porém, era uma época que tava sendo lançada muita coisa legal ao mesmo tempo, então acabou que eu perdi um pouco o interesse. E eu achei a parede de sombras um pouco cara, se eu não me engano. E de tons mais frios, que eu gosto muito, é muito difícil de ver, mas eu achei que as pessoas não teriam tanto interesse em ver aqueles produtos. Porém, com essa segunda parte, confesso que Sabrina Sato, se faltou alguma coisa na primeira parte, se redimiu, porque realmente essa segunda parte, assim, me deixou bem apaixonada, tá? Então, eu só preparei minha pele. Quem quiser ver o que eu usei preparando a pele, eu vou deixar nos pós-créditos lá, depois que eu me despeço no vídeo, pra quem tem interesse. E eu vou mostrar pra vocês a embalagem. A embalagem dos blushes são esse aqui, ó. O nome é Divine Blush, sabe, Sabrina Sato? By Oceane. E vem a quantidade de gramatura bem aqui na frente. Eu gosto quando o produto vem com a gramatura de forma muito clara, que a gente consiga ver facilmente. Veio nesse tom de prateada muito, muito chique. Ela vem embalada com um plásticozinho bem embaladinho, que você tem que tirar o lacre, eu já tirei, tá? Aqui atrás vem informações bem importantes, bem fáceis de ler aqui, ó. Achei isso bem legal do Oceane, com um tonzinho atrás. Esse aqui é o caramelo. E diz que é idealizado pela Sabrina Sato, dá por as maçãs do rosto, com o efeito mate, para o look saudável e cremoso. Esse aqui é o efeito mate, essa cor. Textura cremosa, alta pigmentação e fixação. Eu comprei uma cor gloss e uma cor mate pra poder fazer a resenha pra vocês. Mas confesso que eu queria todas as cores. Modo de uso, pode ser aplicado com as pontas do dedo ou com os pincéis, como eu já falei. Tem toda a composição aqui atrás, tem registro, tem selo cruelty free e validade, inclusive, tá? Achei muito, muito linda essa embalagem. E, gente, vem com um espelho aqui dentro, muito fofinho. Ó, vem com plástico protetor, que eu não tirei ainda, vem com espelho. E esse aqui é o primeiro tom que eu comprei, no caso, o caramelo. Eu coloquei um pouquinho o dedinho aí, porque realmente eu não resisti, mas eu não passei na pele, eu só fiz um breve swatch, muito levinho. Eu gosto de testar junto com vocês, mas esse eu não resisti, porque eu tava muito empolgada. E posso dizer que, tocando, eu fiquei bem, bem empolgada. É, a outra cor que eu peguei, acho que eu já vou apresentar todos, né? Tem 3 gramas, porque é o acabamento glossy. Ó, 3 gramas aqui na frente. Esse é o tom soft peach. Confesso que os dois eram até bem parecidos, mas eu fiquei com medo de pegar as outras cores e vocês se interessarem mais por essas, porque eu achei que são tons mais quentinhos, que as pessoas, de forma geral, costumam se interessar mais, tá? Vem aqui dentro o espelho da mesma forma, e vem aqui, ó, o produto que eu só dei uma encostadinha de leve pra sentir. Então, eu vou mostrar os dois lado a lado, depois eu vou fazer swatch, obviamente, comparar com algumas outras cores, pra gente ter uma ideia. Mas parece que eu não tenho nenhum blush que lembre muito, talvez, o da Nina Secrets pareça com esse aqui. Mas a gente vai ver os dois lado a lado. Muito, muito lindo. Um tom muito chique, um subtom muito lindo. Pincelzinho do Ofab DF05 Macrylan, tá? Que eu limpei ele. Vou começar pelo tom... Acho que eu vou começar pelo tom cremoso. Esse Soft Peach. Esse aqui, ó, Soft Peach. Vou fazer primeiro o swatch, né? Tocando, gente, ele é bem emoliente. Lembra muito a textura dos da Nina, tá? Que depois eu vou tocar ao mesmo tempo pra ver se realmente é o que eu tô pensando, tá? Porque lembra bastante. Ele é emoliente, assim, como o da Nina, você sente ele oleoso, assim, sabe? Você sente um óleo nele. Tá? Ele é bem emolientezinho e não parece muito pigmentado aqui fazendo swatch, tá? E a gente vai vir na bochecha, porque muitas vezes a gente se engana, né? Ó, esse aqui é o tom. Fica bem discreto na minha pele, né? Que eu tenho a pele mais morena. E um tom bem quentinho, né? Vamos testar. Minha pele não tá selada, tá? Eu não gosto de aplicar produto cremoso com os dedos, tá? Quem me segue aqui já sabe disso. Eu sei que muita gente gosta, né? Então, eu posso até testar aqui pra gente ver como é que fica. Ó, eu achei que tirou um pouquinho da minha base, mas é provavelmente esse pincel. Eu acho que pela textura desse blush, eu vou ter que passar com o pincel ainda mais sutil, sabe? Ainda mais levinho. Deixa eu pegar esse da Dye Makeup, que eu sou bem acostumada a usar. Esse aqui, ó, de cerdas naturais, que é o F28. Pra gente ver. É, eu acho que esse aqui, ó, não tirou não. O outro tirou um pouquinho. Mas é comum, tá? Isso não é difícil de acontecer, não. Com blushes cremosos. Nossa, o tom dele é super quentinho. É aquele pigmentado que você precisa construir. Não é super pigmentado. É bem menos pigmentado que o da Nina. Assim, eu acho, de primeira impressão. Vamos ver até o final da resenha o que eu vou achar. Mas eu tô achando o tom bem bonito. Bem bonito mesmo. Bem quentinho, bem verão. Acho que vai agradar muita gente esse tom. E ele é bem emolientezinho e deixa realmente um efeito glossy. Assim como a marca diz, tá? Ele tem esse efeito molhado. Parece que a pele tá super hidratada. Que eu passei um hidratante potente. Vocês conseguem ver bem aí, né? Claro que essa luz incidindo deixa esse efeito muito maior. Porque a luz faz refletir, né? Essa luminosidade, essa luminância do molhado, né? Do glossy. Ai, mas o tom é muito, muito lindinho, tá? Pra fazer aquele efeito sunstrip, assim, ó. Vai ficar bem bonitinho. Bom, vamos testar o outro lado, então. Essa outra fórmula, no caso o caramelo, ele tem uma fórmula muito, muito diferente, gente. Muito diferente. Quando você toca, aparece um pó. Mas olha como que ele vem. Ele parece bem mais pigmentado. Soltar bem mais pigmentação, olha. Acho que eu não tô errada. E quando você toca, você sente como se fosse um pó muito aveludado e cremoso ao mesmo tempo, sabe? Muito legal a fórmula. Depois eu vou comparar que talvez me lembre o Glow Play da MAC ou da Melo Pop e da RK By Kiss. Me lembra uma vibes assim, sabe? Deixa eu passar esse com esse primeiro pincel que eu peguei. Esse é bem pigmentado. Eu tô com medo de dar uma chinelada. Mas esse duo fiber é muito bom pra evitar chinelada. Ó, esse é bem mais pigmentado que o outro. Ele tá um subtom avermelhado. Bem bonito. Eu achei um tom bem diferente, assim. Porque ele fica entre um rosa e um pêssego, sabe? É um pêssego com fundo mais avermelhado. Bem bonito. Achei assim, vibes da Mari Saad. Não sei, me lembro muito as cores que a Mari Saad escolheria. Eu gostei muito. Ai, que lindo. Ele esfuma muito, muito bem. Ele não tirou nada da minha base. Porque ele é bem mais seco. As duas fórmulas são bem distintas, tá? Ele é bem mais seco. E ele não deixa realmente um efeito... Olha que efeito molhado que tá esse lado. E olha esse lado aqui. Tem um molhado da base ainda que tá molhado, que eu não selei. Mas ele não tem um acabamento extremamente glossy como esse outro lado. Vou abaixar a luz pra vocês terem uma ideia. Luz baixa. Esse tom aqui combina muito com o meu tom bronzeada, sabe? O meu tom queimado de sol é bem parecido com isso. Tão vendo que esse lado é bem mais brilhante? Quem tem problema com pele muito oleosa, não gosta da pele pegajosa, não vai se adaptar melhor a esse aqui, acho não, tá? Que ele é bem estilo da Nina. Eu acho que a melhor opção seja esse acabamento aqui. Agora, se você gosta de um efeito wet, um efeito glossy, sabe? Você vai gostar bastante desse acabamento, tá? E o tom são lindos, lindos e bem distintos, tá? Não achei parecidos, não. Fiquei com medo de serem bem parecidos. Não, esse aqui tem um fundo mais alaranjadinho, sabe? Mais quente. Esse aqui tem um fundo um pouco mais avermelhado. Quente pro avermelhado. Bem diferente. Vocês conseguem ver que é bem diferente, né? Deixa eu passar a mão aqui. Ó, aqui já tá um efeito praticamente pó, sabe? Mas ele transfere ainda. Aquele produto que você consegue trabalhar há muito tempo, que ele tem elasticidade. Esse aqui tá bem molhadinho. Dá pra ver bem aqui a diferença de acabamento. Melhor do que o rosto, porque o rosto tem a luminância da base da preparação de pele, que tava bem hidratante. Conseguem ver, né? Esse aqui é o brilho glossy. Esse aqui não tem brilho, é bem mate. Eu amei os dois acabamentos. Me digam aí qual a preferência de vocês. E depois eu vou comparar, tá? Até o final do vídeo eu vou comparar com os outros que eu tenho, que eu acho que são parecidos em fórmula ou em cor. Agora vamos falar do Flush Tint, tá? O que a marca fala? O brilho labial, no caso eu comprei o alaranjado. Flush Tint combina maquiagem e skincare. Esse tint nutre, hidrata e dá cor aos lábios. Sua fórmula vegana e cruelty free possui extrato de figo, extrato de pepino e flor de cerejeira. São três cores, eu achei todas muito bonitas mesmo. Mas eu queria comprar apenas um, porque eu não tinha necessidade de comprar os três. Aí dá muito mais informações aqui, bem mais completas sobre o Flush Tint. E ele vem nessa embalagem que eu achei, assim, icônica essa embalagem. Tem muito tempo que eu não vejo a embalagem nacional tão bonita. Os blushes também, mas ainda mais bonito esse Flush Tint. Eu achei muito bonito, eu fiquei impactada. É muito moderno, muita cara da Sabrina mesmo. E sofisticado e moderno, sabe? Eu amei. Aqui ele é fosco, com essa parte prata. Achei muito, muito lindo. O aplicador dele, gente, é assim, ó, nesse formato assim. Tipo de aplicador de batom, um pouquinho mais fino. Ele tem um cheirinho doce muito gostoso de bala. Esse produto eu já usei. Ele tem uma consistência muito diferente. Ele é um gel. Ele fica entre um gel e um lip oil, sabe? Eu acho que pra quem tem um pouco de aflição da textura do lip oil, vai gostar muito desse produto aqui. Ele lembra um pouco mais um gel, sabe? Claro que ele vai mudar muito de tom de uma boca pra outra, já que minha boca é um tom escuro. Meio que arrochado, amarronzado. De forma geral, eu não gosto de produtos pra lábio laranjas. Não gosto pra mim. Mas eu quis comprar um laranja, porque eu tava querendo já comprar um produto assim, meio glossy, alaranjado. Pra ver como é que ficaria, sabe? Ó, ele tem a pigmentação legal, de tinte mesmo. Não é aquele produto balmezinho, só que não dá quase cor. Ele tem uma cor bem presente, eu gostei bastante disso. A textura dele é muito boa. E pra ser um gloss, um, né, um tinte, né, meio molhado, ele durou muito. Eu achei que ele durou bastante, tá? Vou fazer um swatch pra vocês aqui. Outra coisa que eu achei bem interessante. Eu achei que ele hidratou bastante a boca. Eu acho que esses estragos, realmente, que eles falam aqui, faz diferença no produto, sabe? Eu usei ele, eu achei muito confortável nos lábios. Olha que cor linda. Um pump, assim, bem quente. É, meio que coral, meio alaranjado. Pro verão, isso vai ficar lindo, gente. Quem tem um tom do lábio mais clarinho, vai ficar mais aparente, assim. Ele é quase um neon, sabe? Eu gostei muito, muito dessa cor. Achei muito vibrante, muito legal. A cara do verão. Quem tem um tom de lábio um pouco mais claro, vai ficar lindo, lindo, lindo essa cor. Ele deixa um brilho muito bonito. Sabe? Muito bonito. Achei que durou bastante pra ser um produto assim, tá? Considerando que é um produto bem molhado, quase com gloss. Achei que ficou muito bonito na boca. Achei que hidratou bastante a minha boca. Eu gostei muito, muito desse produto, tá? Esse aqui eu já usei. Eu usei durante a viagem que eu fiz esse final de semana. E gostei bastante dele. Tá aprovadíssimo. Inclusive, quando eu entrar, tiver uma promoção aí, se tiver, eu vou comprar as outras cores, provavelmente. Porque eu tô bem nessa vibe, assim. Eu gosto muito de lip oils. Eu gosto muito de balmes. E esse é um produto diferente, sabe? De tudo que eu já testei. Então, gostei bastante da proposta. Quero comprar as outras cores. Me digam aí o que vocês acharam. Comprei pra testar também, que não é da Sabrina, gente. A Jelly Shadow Pot da Larissa Manoela. Que eu acabei de ver que exatamente neste dia de hoje, no domingo, dia 28 hoje, ela tá com 50% de desconto no site da Oceane. Mas a vida é assim. Então, eu comprei a cor Diamond. Ela vem com 4 gramas. O preço dela é R$38,90, se eu não me engano. Ela tá por R$19,90. Então, corram lá se vocês quiserem. Tem vários outros produtos da Manoela com 50% de desconto. Eu fiquei até meio tentada em comprar, mas... Ó, ela vem nesse potinho bem bonitinho. Achei a embalagem bem a cara do público-alvo da Larissa Manoela, com um público bem mais jovem. Aí, aqui ela vem com um protetorzinho dentro. Aqui atrás vem falando a gramatura e a cor. Olha... 4 gramas. E vamos testar. Esse aqui eu só fiz um swatch levemente no braço, porque eu não resisti. Porque eu achei ela bem bonita quando eu vi. Ela tem uma fórmula totalmente gel, assim, ó. Bem gelzinho mesmo. Bem parecida com aquelas da Mari Maria que eu tenho. A minha já veio seca, porque eu comprei uma na promoção. Provavelmente não era nova. Então, assim, pra usar é um pouco complicado, porque... Eu acho complicado. Eu não sei se isso funciona com o pincel. Vou tentar um pouquinho com... Tirando, assim, com o dedo. Ela tem uns brilhos bem bonitos. Eu achei bem bonito o brilho. Mas é uma coisa, assim, mais... Show. Deixa eu tirar a marcação aqui. Uma coisa mais evento, show, baladinha. Não é nada muito... Usual, assim, não. É bem pro público dela mesmo, né? É um público bem jovem. Mas eu achei os brilhos bem bonitos. Bem bonitinhos. Tirar o excesso aqui de marcação. Ela é uma sombra que não tem fundo de... Quase não tem fundo de cor, tá? Ela tem somente... Olha aí, eu me sujando aqui. Somente brilhos. Eu achei um produto muito fácil de aplicar, assim, com os dedos, pelo menos, né? Vou ver se funciona com o pincel. Porque, realmente, eu não tenho muita ânimo pra passar as coisas com os dedos. Nossa, aqui eu passei demais, né? Claramente. Ó, aqui ela deu um fundo de cor. Quando você passa pouco, ela fica pouco fundo de cor. Ó, aqui ela deu bastante fundo de cor, eu achei. Eu acho que a que menos tem fundo de cor é essa, pelas resenhas que eu vi. A verde e a vermelha tem mais fundo de cor. Que, aliás, são cores lindíssimas, né? Lindíssimas. É uma sombra que ela parece uma... É um gel mesmo, sabe? Olha que lindo esse brilho. Claro que não tá esfumado direito, né? Eu precisava esfumar melhor aqui. Eu vi a Letícia do Vice Blog usar como iluminador. Eu achei que ficou tão bonito como iluminador. Mas ele tem muita partícula de brilho pra ser usado como iluminador, né? Eu gosto, mas eu sei que a maioria não gosta. A sombra é o seguinte. Primeira vez que eu fiz foto nela, eu peguei bem pouquinho e espalhei. Ela ficou uns brilhos bem bonitos. Usando mais, ela fica com mais fundo de cor. Eu prefiro ela no efeito pouco, sabe? Usando pouquinho. Deixa eu botar aqui na palma da mão. Onde os brilhos sobressaem sobre essa cor, sobre esse fundo de cor. Ó. Ela tem um tom fruta-cor, assim. Furta-cor. E dá um brilho bem wet, bem molhado. Com brilho, sabe? Com glitters, assim. Com partículas de brilho. Eu consigo ver claramente que é essa partícula de brilho. Acho que vocês também conseguem, né? São brilhos bem bonitos. Vamos ver se eu vou ficar com tempo com ela. Ver se ela vai marcar, vincar ou não. Pelo jeito aqui, ela já secou, tá? E eu tenho já alinhas e tal. Mas parece que ela já secou. É um produto que seca relativamente rápido. Eu acho que tem que ser assim pra não acumular, inclusive. Eu achei diferente da fórmula da Mari Maria. Que eu tenho parecida. Achei bem diferente. São as únicas que eu testei até hoje nessa fórmula. E ela tem realmente um tom furta-cor, assim. Que vai de lilás pra dourado, pra pink, pra um tom de azul. Ela tem partículas de brilho de várias cores. Olha que bonito. Depois que ela seca, você consegue ver o brilho dela. E não só o fundo de cor. É muito bonito. Isso aqui como iluminador, uma balada. Quem gosta de brilho, né? Eu gosto de partículas de brilho no iluminador. Não tem problema. Eu gosto sem e com partículas de brilho. Eu acho bem legal. Eu gostei bastante, assim. Na verdade, eu nem esperava que eu gostasse tanto. Mas é um público bem específico, assim. Não é todo mundo que vai gostar desse tipo de sombra. Deixa eu terminar, finalizar a make. Pra gente voltar aqui com algumas considerações. Terminei minha make aqui. Vou mostrar lá no final do vídeo, como eu falei. E vou começar com as comparações. Vou começar comparando esse aqui, ó. O Caramel. Com o da Nina Secrets a cor pêssego. E por último, com esse aqui, o Soft Peach. Tá? Esses três aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui em cima tá o Caramel. Aqui no meio da Nina. E aqui da Sabrina, o Soft Peach. É, como vocês podem ver, ele é parecido, tá? Mas ele não é idêntico. Ele não é idêntico. Principalmente o acabamento. Esse é mate. Esses dois são glosses, né? Eu achei ele... A mistura desses dois, sabe? Eu acho que ele é mais alaranjado que esse aqui. O da Nina é mais alaranjado que o da Sabrina. E o da Nina é um pouco mais avermelhado que esse aqui da Sabrina. Que é o Soft Peach. Mas tem o mesmo acabamento, tá? O toque são muito, muito parecidos. Esse primeiro, não. Ele tem um toque muito, muito diferente que eu vou comparar com os outros que eu disse. Que eu acho que lembram a fórmula. Agora, comparando com o Caramel, que é de acabamento mate. Esse aqui. Que é acabamento meio pó, creme. Ele me lembrou muito a fórmula desse aqui. Melon Pop by RK by Kiss, tá? É o que a fórmula realmente parece mais até agora. Eu vou comparar depois com o Glow Play da MAC. Esse tom aqui é o Red Pop. Eu vou comparar com o Red Pop com esse tom aqui, ó. Que é o Rose Pop. Não, Summer Pop. Red Pop e Summer Pop. Vou comparar com o Caramel. Ó. Caramel, Summer Pop. Red Pop e Summer Pop. Tá vendo que ele é muito parecido com o Summer Pop? Muito parecido com esse de baixo. E fórmula também são muito parecidos. Sendo que o da Sabrina Sata é um pouquinho mais fino na fórmula. Então, é um pouco menos pigmentada, tá? Essas aqui da RK são bem mais pigmentadas. Mas esses dois tons são praticamente um dupe. São quase, quase idênticos. Sendo esse aqui tem um pouquinho mais de vermelho na fórmula. Agora eu vou comparar o Caramel com o da MAC, da linha Glow Play, na cor Grand. E com o Soft Peach, tá? Eles têm a fórmula realmente bem parecidas, tá? Essa aqui é um pouco mais grossa. Assim, mais densa, tá? Não grossa. Eu gosto muito desse blush. Esse aqui é o Caramel da Sabrina. Esse aqui é o Glow Play da MAC, na cor Grand. Aí, nessa luz, ele tá aparecendo mais parecidos do que aqui na realidade, tá? Deixa eu abaixar a luz pra eu ver. O Glow Play, ó, da MAC, ele tem mais coral. Esse da Sabrina é um pouco mais quente, sabe? Mais marronzinho na fórmula. Esse aqui é mais coral, o Grand. Mas são parecidos as cores. E esse último aqui é o Soft Peach, que não é nada parecido. Eu só quis colocar a cargo de comparação. Mas tá vendo que a fórmula é parecidíssima? Essa fórmula entra entre creme, pó, que você, na hora que toca, você sente geladinho, mas depois que passa na pele, o acabamento fica mate? É muito, muito parecido ao acabamento. Vou comparar com o da Fran, da paleta Beach Face. Esse blush cremoso dela aqui. Olha, esse é o Caramel, esse é o da Beach Face. Ele é bem mais avermelhado, o da Beach Face, né? Do que o Caramel. O Caramel tem o mais rosinha. Esse aqui é mais terroso e muito mais pigmentado. Esse da Fran tem que tomar cuidado pra não tomar chinelada. As fórmulas são parecidas, mas a fórmula é ainda mais parecida com o Glow Play e o Melon Pop da RK By Kiss, do que esse aqui da Fran, que eu adoro também, inclusive. E coloquei o Soft Peach aqui ao lado, só pra vocês terem uma noção de tom, subtom, quando comparado com mais cores, eu acho que consegue ter uma noção melhor. Continuando agora comparações com blushes líquidos, comparei com o All My Blush da Vizela no tom Peach Glow. Comparei com o iluminador Pêssego Saudável, blush líquido, Eudora Soul Pêssego Saudável. Vamos lá. O Caramel aqui da Sabrina Sato. Esse aqui é o da Vizela All My Blush no Peach Glow. Esse aqui é o blush líquido Eudora Soul Pêssego Saudável. Esse aqui é o Soft Peach da Sabrina Sato. Eu achei o Soft Peach bem parecido com o Peach Glow da Vizela. E eu achei esse aqui da Eudora Soul parecido, lembra esse primeiro aqui da Sabrina Sato. O que vocês acharam? Só que o acabamento, por exemplo, esse aqui da Sabrina, ele é o mais glossy de todos esses três, tá? Esse aqui da Eudora Soul, ele é pigmentado mais que esse da Sabrina. Ele também é o menos pigmentado e mais glossy, tá? Esse da Vizela, ele é mais pigmentado um pouco que o da Sabrina, mas ainda é menos pigmentado que outras fórmulas cremosas. E é um dos meus preferidos líquidos nacionais. É esse da Vizela, acho que é o meu preferido nacional. Esse também eu gosto muito da Eudora. Terminadas as comparações, vamos para algumas considerações, gente. Vamos ver a sombra da Laís Manoela como é que tá. Ó, eu não acho que ela acumulou, só que ela meio que abriu aqui, ó. Ficou um acabamento feio aqui. Só que lembrando que eu usei muito produto, tá? Quando eu fiz swatch dele no braço, ficou muito bonito, mas eu usei pouco produto. Então, eu tô querendo usar aqui como iluminador, só pra ver como é que ele vai ficar no rosto. Porque eu lembro que eu fiz o swatch no braço e ficou muito bonito. Então, eu acho que eu usei quantidade demais aqui, eu deveria ter usado uma quantidade menor. Vou pegar aqui um pouquinho com os dedos e vou bater aqui. Acho que esse produto é muito mais fácil de ser aplicado com os dedos. Apesar de eu não ser fã de aplicar nada com o dedo, se o produto ficar bonito, não me importo de ter que aplicá-lo com o dedo. Por exemplo, iluminador em bastão, eu aplico somente com os dedos, não dá certo com o pincel pra mim. E esse é um produto que eu sinto assim também. Ó, ele tem partículas de brilho e quando eu pego pouco produto, ele tem pouquíssimo fundo de cor. Ele deixa só as partículas de brilho. Como se fosse um glitter em gel, sabe como? Eu gosto muito de glitter, mas eu acho que já não tá mais na onda assim, né? Então, tenham consciência disso se forem comprar esse produto. Pelo menos a cor branca. Pelas exames que eu vi, a vermelha e a verde parecem ter bastante fundo de cor e ter menos partículas de brilho, mas metalizado, tá? Olha, ele fica meio furta a cor, realmente. Eu achei que ficou bonito. E não achei muito impactante, não. Eu achei até discreto, sabe? A coisa que eu achei que fosse ficar muito mais gritante. Eu acho que usando pouco nos olhos vai ficar bonito, sim. Vai ficar com acabamento mais fino. Então, ele não vai ficar feio. Olha, olha que bonito que ficou aqui. Eu gostei. Apagar, diminuir a luz aqui. Mas é um produto muito específico, com certo tipo de público, sabe? Porque não é nada sofisticado, é algo mais divertido, sabe? É algo pra uma coisa mais descompromissada, um evento mais informal, um show, uma baladinha, né? Principalmente pra quem é muito jovem, eu acho. Mas eu gostei, eu não me desfaria desse produto, não, provavelmente. Eu acho que é uma coisa muito prática, sabe? Você não precisa de cola, é um glitter que funciona. Que, por exemplo, colocando uma base de uma sombra e ele por cima em pouca quantidade, deve ficar bem bonitinho. Só que muita quantidade assim, realmente, ó. Não que ele acumulou, não, tá? Ele não acumulou. Ele meio que abriu aqui, ó. Ficou grosseiro o acabamento. Eu não achei que acumulou, não. E ele secou bem, sabe? Tá bem sequinho. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero fortalecer o blush pra vocês terem noção melhor do tom. Então, eu vou vir com o caramelo. Foi desse lado, não. Foi desse lado que eu passei. Esse lembra muito um tom da Melon Top, da RK By Kiss. Muito. Vou passar o outro lado aqui, o Soft Peach. Esse. Esse. Esse aqui, bem verão. A Vale Spray, a bronzeada, sabe? Esse é mais elegante, eu acho. Vou fortalecer o Flush Tint também, pra gente ver se ele fica mais intenso. Fica, né? Tá mais intenso. Bom, gente. Resumindo. Eu amei os blushes. Eu amei o Flush Tint. Eu achei, na verdade, bem inovador. Bem inovador. Vejo outras pessoas, às vezes, fazendo propaganda de coisa inovadora. Mas, na verdade, pra mim, isso aqui foi inovador. Pelo menos no mercado nacional, tá? Os blushes, inclusive, eu achei bem legal também. Eu achei o Flush Tint inovador. Os blushes eu achei muito promissor. Essa fórmula matezinha aqui, que parece um creme e tal. Essa mais molhada é glossy, não. É igual da Nina, praticamente. Agora, essa outra aqui, não que ela não seja bonita. Essa outra aqui eu achei bem legal, bem promissora, bem até inovadora. Porque não dizer inovadora. Se só tem a RK ali, que tem uma forma parecida, mas também não é igual. Eu amei muito. Compraria, com certeza, as quatro cores, se eu não tivesse tantos blushes já. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam. Eu também gostei do BT Gel. Eu sei que a maioria deve não gostar, mas eu gostei. Achei que como iluminador ficou fofinho, bem bonitinho. E eu vou usar bastante como sombra, assim, por cima de outra sombra mate, em pouca quantidade. Que eu acho que fica bem bonito o acabamento. E me digam aí o que vocês acharam desses produtos, se vocês vão comprar ou não. Quais cores vocês tiveram interesse quando viram o lançamento. Como vocês sentiram com o lançamento, que eu fiquei bem empolgada. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto